Lube 17, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon, fábrica de Madelon É ele mesmo que vai comandar a putarinha, tá? É o DJ Sumo! Ah! Ah! É o DJ Sumo! Vai começar o desafio e a novinha tá que tá Vai novinha e pô lá no clube ela vai te botar Inferno, perelica de imã, dela sentarana, sai de cima Me chame, perelica de imã, dela sentarana, 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 sentarana Vai começar o desafio e a novinha tá que tá A feira é na perelica de imã, pra ela sentarana, sai de cima Só pra aliviar o estresse, ela bossa que ponta neve Toma-lhe, toma-lhe x4 São Creation via o estresse é o vossá que vou dar Toma-lhe x5 Vai começar o desafio e a novinha tá quitando Vai novinha rodando como ela vai te matar Feira não perde é lhe acaba de irma Terceira nos ela só de cima Me chama em perianca de imã ela sentara... não sai doção E sinta lá, sentara... não sai doção Vai começar o desafio e a fia tá quitando a fia é nando perianca de imã o talo assenana não sai doce Só pra aliviar o estresse é uma voz da aquipação toma lei... toma lei... 달et muieta da lei... ela toma chato só pio Ele é meu que vai comandar o cutarinha Tá com o DJ Sumo É o DJ Sumo É o DJ Sumo É o DJ Sumo